Tá afim de comprar seus eletrônicos, seus jogos, toda essa parte de tecnologia num lugar de confiança? Então conheça a Tec 2, o link tá aqui na descrição e tem até cupom pra galera do Popverse. É só digitar POPVERSE10 e aplicar o cupom que vocês vão ganhar um descontão. Então acessa lá! O que é isso? Mas vai ter mais... Não, não é o Far Cry 6, não. Oxi! Ah, não, é sem eles. É sim, é sim, é sim. Nossa, mas um bagulho de... Isso aí é invasão espanhola na América. Esses caras são espanhóis. E aquele lá... Ué, mas agora tem... What the hell? Tia, agora eu buguei. É Far Cry, é tudo drogado, não tem jeito. What the hell? A Shakira tá no jogo. A Shakira tá aí. O Canella também. Olha lá, o Toretto tá aí, os caras do Velocos Friolos. Eu quero ver como é que eles vão fazer a história desse jogo, né? Depois do 5. Eu quero ver. Droga e carros. Reconstruir o paraíso. Ele é um ditador, então? Acho que é sim. Olha o ouro. O trailer parece a abertura de alguma série da Netflix. Ah. Olha a missão da maconha do... Do trailer. Cara, que trailer lindo, mano. Libertad. Tá, então deve ser algum lugar espanhol, velho. Tipo uma ilha do Pacífico, alguma coisa assim. Ou uma ilha do Caribe. Será que você vai ser o criado dele? Vai se virar contra ele, esse moleque aí? Sei lá. Far Cry 6. Mas será que tem data? Vamos ver. Vamos mostrar no próximo Ubisoft 4. Vamos ver em 2021, sei lá. Não, acho que eles vão colocar. Só vão colocar, só. É isso aí. Música de copywriting. É o filho dele. Perfeito. Mas não é útil. Eu tenho algo para você, Diego. Dê-me suas mãos. Agora. Tem uma cicatriz no olho, eu achei que fosse o vaso, mano. Mano, maluco, chegou para o pino. Música de copywriting. O pino simplesmente holds the handle in place. Eu achei que fosse o vaso, mano. Eu vi esse capiço. Caralho, que trailer lindo, hein, mano. Visualmente, tá muito bem feito. Eles são fechados por opiniões. Nois. Indecision. Estrançados por seus próprios libertades. E mesmo se você tem amor no seu coração, mesmo se você quiser o melhor para eles, se você só quiser salvar eles de eles. Sim. Eles vão te amar, Diego. Segura isso aí. Ai, puta que pariu, moleque. Segura isso aí. Estrançados. 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 Eu te chamo de mal, um monstro, e te dou isso. Então você me diz, você é evil? E você é um monstro? Porque o nosso país é como esse granado, só que tem duas partes básicas. Nosso povo. E você. E você deve acessá-los bem e bem, ou nós vamos todos. Boom. E você não entende agora? Pronto. Caralho, velho. 18 de fevereiro de 2021. Caralho, que trailer, velho, que trailer. Maluco. E, mano, Assassin's Creed Valhalla está indo do lado. E com isso, nós acabamos nosso primeiro Ubisoft. Que trailer é esse, mano? Hoje nós vimos a próxima geração de Assassin's Creed. Absurdo. Absurdo, absurdo. A gente está o HyperSkip. Então o HyperSkip está... Tchau. 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 Tchau.